Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar aí da tecnologia de videoconferências que influenciou o mercado corporativo nesses tempos de pandemia. Eu recebo aqui na Rede Alesp, especialista no assunto, Madalena Feliciano. Seja muito bem-vinda a este Alesp Conecta. Tudo bem, Madalena? Como vai, Guga? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Madalena, vamos discutir no programa de hoje a importância dessas inovações tecnológicas e, lógico, é mostrar como a pessoa deve se portar nesse mercado, a etiqueta, numa videoconferência. Vamos explicar isso bastante. Eu quero começar o programa perguntando para você, o mercado já estava preparado para uma transformação tão rápida nesse sentido? Não, né, Guga? Ninguém estava esperando que acontecesse na velocidade que está acontecendo. Embora não é nada, não é nenhuma novidade, várias empresas, vários profissionais já usavam alguns meios de comunicações eletrônicos, mas na velocidade que está acontecendo, eu acredito que foi todo mundo pego de surpresa. Sem dúvida nenhuma. E qual que é o balanço inicial, né? Nós temos aí três meses praticamente de pandemia. Quais os balanços iniciais das pessoas aí? Elas já criaram uma certa intimidade com a tecnologia, já criaram essa rotina de trabalho dentro do seu dia a dia, né? Como o mercado corporativo tem se comportado nesse momento, Madalena? Olha, Guga, eu trabalho com vários gestores de recursos humanos e eu acredito que a dúvida é geral. É uma dificuldade de todas as empresas, principalmente no momento que está todo mundo home office, todo mundo trabalhando de casa. Como é que a gente valida todo esse trabalho? Como que a gente acompanha os nossos funcionários, os nossos colaboradores? Então, tem sido um assunto que eu tenho discutido e conversado bastante com o pessoal. O pessoal está, sim, se adaptando. Não estavam preparados para que isso acontecesse, conforme a gente falou, de uma forma tão rápida. Mas a gente está se adaptando, está se adequando e está fluindo. E eu acredito que é algo que veio para ficar. Não é nada passageiro. Pelo contrário, tem muita empresa que está percebendo o ganho que você tem. Muitas vezes tem um profissional, desde que você tenha a tecnologia adequada, que você esteja preparado, que os líderes entendam que é possível obter resultado mesmo em casa, que eles vão ter que confiar muito mais no time e ter medidores, KPIs para isso. É possível trabalhar, sim, e está todo mundo se movimentando para isso. Interessante, Madalena. Vocês têm observado o uso desse recurso em todos os meios. Por exemplo, eu vejo muitos profissionais de RH, por exemplo, fazendo recrutamento através de videoconferência. Eu gostaria que você fizesse uma análise dos benefícios e também acredito que tenha alguns contras nessa prática. Então, eu gostaria que você fizesse essa análise e mostrasse para o nosso telespectador quais os principais benefícios. Olha, o benefício, tempo, deslocamento, distância, independe se você está em São Paulo ou se você está em Campinas. Então, a gente ganha tempo com isso. Existem vários benefícios, existem avaliações comportamentais, são possíveis realizar online. Então, tem muita coisa boa, né? Então, a gente ganha principalmente no tempo e a qualidade do recrutamento, ele é muito semelhante ao presencial. Interessante esse contexto, é semelhante. Mas é assim, de todas as tecnologias, né? Qual que você achou mais interessante nessa experiência de pandemia, né? Porque os softwares são vários, né? A gente tinha, por exemplo, o Skype, que era super tradicional, depois apareceram o Zoom, que virou moda, né? Tem outras plataformas aqui, né? A gente usa hoje um estúdio de televisão totalmente virtual através de um software, né? Hoje a gente faz um programa virtual, cada um num ponto, e a gente consegue ter praticamente uma qualidade final, né? Como se fosse dentro dos nossos estúdios. Então, eu gostaria que você fizesse análise, né? Dessa evolução tecnológica que nós passamos. Olha só, Guga, todas essas plataformas que você citou, Skype, Zoom, elas são sensacionais para a gente trabalhar. Depende muito da finalidade. Por exemplo, se é um treinamento, o número de pessoas que vão estar online, né? Todas juntas, então a gente precisa ver qual é a real necessidade. Mas até o WhatsApp, hoje você faz videoconferência, você faz entrevista de emprego e funciona super bem. É nós que vamos ter que nos adaptar e entender a necessidade de cada local para cada finalidade e escolher a melhor plataforma. Para a Badalena, o mercado corporativo, as pessoas ainda têm restrição, né? Eu digo, um medo ainda de se expor à frente de uma câmera. Eu gostaria que você desse as principais dicas aí de etiqueta do profissional, do colaborador, deve ter em termos do trabalho, né? Em home office, na hora que vai fazer um call, como ele deve se comportar. Quais as principais, os principais conselhos que você pode dar para esse tipo de profissional? Eu acredito que o desafio está aí, na postura profissional, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente não está em casa. Mesmo trabalhando home office, manter a sua rotina, acordar, fazer toda a higiene pessoal, colocar uma roupa, fazer maquiagem, passar perfume, como se você estivesse saindo para o seu trabalho. E hoje eu tenho visto muito assim, né? Muitas vezes a pessoa acredita que está em casa, não conversa com os filhos, você tem criança, você tem cachorro. Então, isso é uma conversa em família. Todo mundo está alinhado para entender que o momento pede essa paciência, essa inteligência emocional e ter a postura de um profissional, como se você estivesse saindo de casa, inclusive na roupa. Agora, temos tido alguns episódios engraçados, outros embaraçosos, né? Por exemplo, outro dia, numa reunião, tinha uma briga entre gatos, né? Isso viralizou na internet, brigando atrás da pessoa. Ou, de repente, a pessoa está fazendo a videoconferência, aparece o filho de pijama atrás da câmera, né? Tivemos um episódio aí no meio da mídia, um pouco mais engraçado na Espanha, onde o jornalista fazia um boletim e a amante dele passou por trás da câmera também, ficou numa situação de saia justa, né? Como evitar esses desgastes, por menores que sejam, né? Podem atrapalhar um pouco o ambiente corporativo, né? Planejamento, Guga, é fundamental, né? Então, o que você vai fazer no dia de hoje? Quem é? Você tem uma videoconferência, você tem uma entrevista de emprego, então é extremamente importante você se planejar antes. Existe algum lugar na sua casa, um cantinho, o que está atrás, a parede, a decoração, e conversar muito com a família. Teve alguns casos bem engraçados na mídia, eu vi até apresentador cair da cadeira, quer dizer, não está preparado, fica nervoso, é diferente do presencial, é tudo novo, né? Então a gente vai ter que se adaptar a tudo isso, e também se errar, Guga, levar de boa, entendeu? Não é só eu, não é só você, todo mundo está vivendo essa mudança. Então, tudo bem, errar faz parte, a gente precisa ser perfeccionista e ser persistente, né? Vamos tentar de novo, fazer novamente, e é assim, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Agora você acha que o comportamento da população em geral, e eu digo aí a população, o mercado corporativo, com essa mudança, com essa transformação que nós sofremos, você acha que nós vamos voltar a ser como era, ou é uma mudança que já está dada, não tem como voltar até as? Não, não vai ser. Esse é o novo mundo que a gente vai aprender a conviver com ele. Muitos empresários, até eu, eu tenho uma empresa que eu tenho 50 funcionários, e todos sempre trabalharam presencialmente, o resultado que eu estou tendo home office, é como se eles estivessem aqui. e a redução de custos, de tempo, o estresse, muitas vezes, um colaborador que toma duas, três condições, leva uma hora e meia, duas horas, três horas, para chegar no trabalho, então tem várias vantagens. Então eu sempre oriento a gente ver o lado bom do que está realmente acontecendo, né? E vamos minimizar as falhas, porque vão acontecer, é natural, e todo mundo vai passar por elas. Agora, interessante, Madalena, nesse ponto que você tocou, como o gestor, ele pode cobrar os seus funcionários, como o gestor, ele pode motivar os seus funcionários, né? É porque a gente não tem a presença física, o brasileiro tem muita história do calor humano, né? Das reuniões, das conversas, às vezes até a própria brincadeira, para deixar o ambiente de serviço, ambiente de trabalho mais leve. Como o gestor deve administrar tudo isso? Porque, com certeza, isso exige também uma mudança de comportamento dos nossos gestores, né? Com certeza absoluta. E às vezes a pessoa tem uma carga corporativa, um currículo, um preparo excepcional, mas ele não se adapta a esse modelo, né? E não adianta ele querer mudar a empresa inteira, porque ele não se adapta, né? Então, ele vai ter que passar por uma transformação, né? É, o primeiro ponto vai começar por ele. Então, não tem essa de não se adaptar. Ele vai ter que se adaptar. Existem alguns comportamentos que eles vão ser muito bem vistos. Ou se adapta ou sai do mercado, não tem jeito. Ou se adapta ou se adapta. Ele tem essas duas opções, né? Autogestão, automotivação, disciplina, criatividade, planejamento. Não só o líder tem que ter isso, mas ele tem que motivar os seus colaboradores para isso também. Então, por que não uma reunião logo cedo, todo mundo junto no Skype, cada um, de repente, tomando o seu café da manhã em casa. Tem que ter muito bem definido quais os resultados que a empresa espera para aquele dia. Você tem que ter indicadores para você poder acompanhar. E alguns colaboradores, alguns funcionários, podem sim ter um pouco mais de dificuldade. E dá atenção para eles que têm dificuldade. Eu costumo dizer que demitir é uma coisa muito simples. Não está dando certo, você demite. O verdadeiro líder, o verdadeiro gestor, ele aproveita dos talentos, das habilidades e desenvolve. E motivação é algo muito interno, que vem da gente, né? Então, esse profissional também tem que estar automotivado. E uma, duas reuniõezinhas, 10, 15 minutos por dia, pode mudar o astral aí de toda a sua equipe. Quer dizer, você acha importante, né? Dentro do ambiente virtual, você reunir sua equipe sempre, né? Claro, sempre saber como que eles estão se adaptando, quais são as dificuldades que eles estão sentindo, como eu, como gestora, como líder, posso auxiliar, dificuldades técnicas de tecnologia, dificuldades comportamentais. Hoje, as crianças estão em casa, Guga. Então, de repente, você tem dois, três filhos, que você tem que dividir o computador, você tem que dividir o horário. Então, isso é uma questão de muito planejamento, muita conversa, muita comunicação. Os casais estão em casa, né? Marido e mulher em casa. E a gente tem visto aí casos até de separação. E não é a separação por causa da pandemia. Não é a pandemia. Provavelmente, o casal já não estava tão legal. Então, talvez, é hora de sentar, rever, conversar, entender o mapa, o que cada um sente, e encontrar uma melhor solução. A pandemia, ela está acontecendo, ela está aí. Não tem como voltar atrás. A gente não vai ter o mundo de antes. Então, a gente vai ter que ter flexibilidade e muita maturidade e inteligência emocional para lidar com tudo isso. Porque tem muita coisa por vir pela frente ainda. Agora, você comentou, né? Nos tempos de pandemia, às vezes você falou, casal dentro de casa, acaba gerando mais briga. E como não haver, né? Aí é outra separação que eu vou lhe falar. É a separação entre patrão e empregado, né? Como manter esse relacionamento sadio, à distância, numa nova adaptação no mercado corporativo? Como a gente deve agir? Olha, eu acho que o respeito, ele é fundamental, acima de tudo. Então, as conversas, o diálogo, uma comunicação assertiva, os indicadores muito bem definidos e dar muita atenção para o seu colaborador agora é muito importante, é fundamental. Porque não tem só a parte técnica, né? A gente tem a parte humana. Como é que esse cara está se sentindo? Como é que está o nível de estresse, de ansiedade? O que ele está pensando na empresa? As pessoas estão com medo de ser desligadas, de serem demitidas. Então, a gente tem que ter um lado humano mais aflorado. Até aquele chefe, né? Que é aquele líder mais conservador, ele vai ter que ter empatia. E empatia não é só entender, é se colocar realmente no lugar do outro. O que ele pode estar sentindo nesse momento? E parar de julgar. Sem julgar, as pessoas são diferentes. Talvez eu me dê muito bem trabalhando de casa, talvez não. E se eu não me dou tão bem, como eu posso fazer para melhorar? E eu quero que o meu chefe me acompanhe. Porque a gente precisa do trabalho, as pessoas querem também trazer resultados, mas elas também estão receosas e estão com medo. Está todo mundo aí, na incerteza, a gente não sabe como vai ser amanhã. Para Madalena, como o gestor, na moda antiga, aquele gestor mais rígido, ele desenvolve a simpatia com seus funcionários? Na verdade, é uma época, né? Que realmente a gente precisa se reinventar, né? Como esse tipo de gestor, ele se reposiciona no mercado? Olha, é importante primeiro ele ter, fazer uma autoanálise. Autoconhecimento. Muitas vezes ele nem percebe que ele é assim. Tem muita gente que diz, mas assim sempre deu certo. Assim sempre funcionou. Eu cheguei na minha carreira da forma que eu sou. E os tempos mudaram. Aliás, eles já vêm mudando há algum período, né? E agora, mais do que nunca, numa velocidade não esperada. Então, para, faz uma autoanálise, entenda como você funciona, é reflexão mesmo. E se você tem dificuldade, geralmente são coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Procura um especialista. Procura alguém para te ajudar. Muitas vezes, os homens, eles têm um pouco mais de resistência. Ah, eu sou autossuficiente, sempre deu certo, e eu consigo fazer sozinho. Sozinho, a gente não vai muito longe. Procura alguém que possa te ajudar. E você pode fazer algumas análises comportamentais, e ver onde está funcionando, e o que você vai ter que colocar. Energia, foco, força, para fazer essas mudanças necessárias. Agora, vendo de um modo amplo, o mercado corporativo, as pessoas mais velhas, eu lhe digo, a partir de uma idade, não estavam tão acostumados com essa tecnologia, elas vão ter mais dificuldade de se inserir nesse novo mercado, ou têm facilidade igual? Eu digo por aqui. Eu via, por exemplo, hoje eu entrevisto, cheguei a entrevistar pessoas com alta idade, mexendo na tecnologia, melhor do que muita gente nova. Então, eu vejo, pelo menos pelos meus entrevistados, que eles estão se adaptando. Mas e o mercado corporativo? Como é com essas novas tecnologias? Como é feita essa organização? Eu acredito que indifere a idade. Se você não tem familiaridade, se você não tem conhecimento sobre a tecnologia, você vai ter que procurar alguém para te ajudar, você vai aprender por acerto e erro, você vai ter que ter curiosidade, é fuçar mesmo, né? Fazer uma vídeo com alguém da família, chamar um filho. Hoje, os nossos filhos, eu e sua avó, conhecem mais do que a gente, né? Então, é ser humilde. E falar, eu estou precisando de ajuda, você consegue me ajudar? Então, independe da idade, todo mundo vai ter que estar alinhado às novas tecnologias. Eu dou treinamento aqui na minha empresa, Guga, de LinkedIn, que as pessoas não sabem, né? Como montar um LinkedIn, como divulgar um LinkedIn, as pessoas não sabem como participar de um processo seletivo online, ficam receosos, só que isso tudo é treino. A gente não estava acostumado, é treino. E nada de que, se você for persistente e treinar com a família mesmo, vai dar certo, vai dar muito certo. Então, é muito mais o perfil do cara, está aberto, eu estou aberto para essa mudança, eu estou flexível, eu quero aprender, do que a idade dele. Ele estando aberto, a gente segue em frente. É importante esse assunto que você tocou, eu queria que você avaliasse duas questões do mercado corporativo hoje, se realmente fazem a diferença, né? Networking, qual que é a importância do networking no mundo que vivemos hoje? É fundamental, né, Guga? Quando você tem alguém que fala de você, que indica, que fala, olha, eu tenho um cara bom para te indicar, 80% do caminho andado. A gente está prevendo aí, que a gente vai ter um número muito maior de desemprego. Então, a competitividade vai ser muito mais acirrada. Então, network, cultivar network é fundamental. E muitas vezes, nesse momento que a gente está no isolamento, que a gente está em casa, aí a pessoa me pergunta, mas eu não posso sair para um café, eu não posso ir para um workshop, eu não posso ir numa palestra. Você vai ter que usar dessas tecnologias para fazer tudo de casa, né? Então, ligar para aquele amigo, já começa pela sua agenda de contato do celular. Quantas pessoas você não conversa faz tempo? Pessoas da faculdade, do ensino médio, da pós, de empregos anteriores, vizinho, independe, independe do nível hierárquico, né? Eu, essa semana eu estava conversando com um executivo da área financeira, e ele me disse assim, Madalena, sabe quem me indicou para a empresa que eu estou hoje? A minha ex-secretária. Eu nunca imaginei fazer uma ligação para a minha ex-secretária, falando que eu estava disponível. Ela me ligou e falou, olha, tem uma posição aqui, eu posso indicar o senhor? Então, não interessa, é ter humildade, é conversar com as pessoas, é fazer ligação, é participar dos eventos familiares online, e retomar esses contatos, mesmo que online. Networking, ele é fundamental. Ele anda aí 80% com o processo de recolocação. Muito interessante. Outro fator que eu queria discutir com você, Madalena, é a questão do LinkedIn. É uma rede social, né? Pouca gente ainda tem familiaridade, mas eu acho que hoje ela é essencial nesse momento também, né? É sensacional, é essencial e é fundamental. Quem não está no LinkedIn, não está no mundo corporativo. E tem gente que tem restrição, né? Ai, mas eu não gosto de rede social. Você vai ter que gostar do LinkedIn. É sim ou sim. Procurar, muitas vezes, hoje tem várias informações na própria internet, de como utilizar o LinkedIn, de como preparar que tipo de foto, o que você tem que colocar lá, como fazer as melhores conexões, como fazer com que seu perfil seja visualizado, quais as conexões importantes que você tem que fazer. Então é algo que você, de fato, vai ter que começar a usar. E ele é sensacional. Abre muitas portas e muitas oportunidades. E todo recrutador, todo recrutador, ele recebe o currículo, ele vai no LinkedIn. Ele vai validar as informações. Interessante essa informação, né? Que realmente é importante, inclusive, né? A pessoa manter o currículo atualizado junto com a rede social, né? Acho importante essa dica. Tem mais alguma outra dica, em termos de LinkedIn, que você acha importante? Olha, tem um campo no LinkedIn que a gente olha bastante, que são as recomendações. Então você já pode fazer uma lista de pessoas que você trabalhou ou que foram seus chefes ou que você foi o coordenador, o supervisor, o gerente, o líder dessa pessoa e ter esses depoimentos. Porque é algo que pode pesar fortemente num desempate de currículo. Interessante essa dica, né? Agora, diante desse mercado, dessas mudanças que nós tivermos, você acha que setores vão se beneficiar dessa tecnologia através aí das videoconferências, né? Do home office. Quais os setores, na sua visão, que vão melhor se adaptar a essa nova tendência? É, os setores de... A própria tecnologia, as startups, elas já estavam muito mais preparadas para tudo isso, né? E tem setores da economia que não pararam. Quer dizer, alimentos, varejo, saúde. Hoje você faz, muitas vezes, uma consulta, não do jeito que deveria ser, mas já faz uma consulta, uma pré-consulta online. Então, todos os setores, sem exceção, podem se beneficiar e muito das tecnologias que vieram para ficar. Agora, Madalena, muitas empresas aí tiveram que contratar funcionários no meio da pandemia. Aí, vamos aos seus finais. Estamos todos em home office. A empresa, o RH foi lá, fez a seleção através de videoconferência. De repente, a pessoa começou a trabalhar e ainda não está inserida, né? No grupo de trabalho de forma, né? Real, presencial e tudo mais. Como essa empresa insere esse novo funcionário aí nos processos que ela faz no dia a dia? O RH, ele tem um papel fundamental nesse momento de fazer essa inserção de novos colaboradores. Então, o primeiro passo é ter alguém de RH muito bem treinado para entender cultura, valores, filosofia da empresa, quais são as responsabilidades, atribuições daquele cargo, o que a empresa espera desse colaborador e fazer a apresentação, sim, via reunião, via videoconferência desse novo colaborador. Eu conheço várias empresas que estão contratando e contrataram nesse período e que o novo colaborador recebeu o celular, o notebook em casa e ele nem sequer conhece o chefe presencialmente ainda. mas está dando muito certo. Então, é um papel fundamental do RH. Exatamente. É uma transformação e nós não podemos escapar porque não sabemos quanto tempo isso vai durar, né, Madalena? Vai durar, Guga. A tecnologia vai durar. A pandemia, se Deus quiser, vai passar logo. Mas a tecnologia veio para durar. Então, agora, assim, ou aprende pelo amor ou aprende pela dor, não é? Então, a gente vai aprender todo mundo pela dor, mas vai aprender. Sim. Agora, você acha que essa situação da tecnologia aplicada no dia a dia das corporações, ela vai gerar redução de custos? E aí, eu lhe pergunto também, será que não vai gerar redução de número de funcionários? Já que muita coisa você resolve com muitas facilidades através da tecnologia, mas os gestores, né, os formadores de opinião dentro da empresa, eu acho que tinham muito medo de aplicar as tecnologias, entendeu? Preferiam certas demandas aí que eram feitas, né, por pessoas e de forma presencial. Você acha que agora, né, como você falou, tivemos que aprender na dor. Pode gerar também uma diminuição em número de funcionários, já que uma crise vem pela frente também, não é só a mudança. Você acha que isso pode impactar também nas empresas fazendo um remanejamento de vagas, um número mais enxuto de funcionários, você acha que isso pode acontecer? Isso já é um movimento normal que está acontecendo no mercado. As empresas já estão reorganizando seus quadros, verificando suas folhas, vendo quem está mais flexível para atender esse momento, quem está aberto a essas inovações, e isso já acontece no nosso mercado, só acontece agora de uma forma mais acelerada. A tecnologia já está aí há um bom tempo, nós que não usávamos. Então, a gente vai ter que, de fato, incorporar isso na nossa rotina, no dia a dia. Que o número vai ser reduzido, obviamente, né, Guga? Até, se a gente for falar de 10, 20 anos atrás, o chão de fábrica já diminuiu porque a gente tem a robótica. Os robôs fazem muita coisa que o ser humano fazia. Então, o que a gente não consegue nunca é substituir o ser humano. A liderança, a gestão, a empatia, a motivação, a vontade, a garra de fazer com que o outro também caminhe junto com você. Então, é isso que a gente tem que estar preparado, principalmente na parte comportamental. Ser criativo. Hoje, a gente busca profissionais que tragam soluções. O solucionador de problemas, o que trabalhe bem diante do estresse, que faça o trabalho, né, com coração, com paixão, colocar isso realmente à frente dos seus comportamentos. Não adianta você ter um graduação, pós-graduação, MBA, falar inglês perfeitamente, se você não tiver os comportamentos que serão exigidos daqui para frente pelo mercado. Madalena, Feliciano, eu quero agradecer a sua participação nesse Alespe Conecta de hoje. Espero que numa próxima oportunidade a gente possa falar mais aí de tecnologia, recursos humanos, né, e qualificação dos novos profissionais. Muito obrigado, viu, Madalena? Obrigada, Guga. Um abração para todos vocês aí. Este foi o Alespe Conecta de hoje. Falamos aí sobre as tecnologias do futuro e o mercado de trabalho. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho